Eis que vejo minha mãe, eis que vejo meu pai, eis que eles me convocam, eis que eles me convocam, eis que eles me convocam. Esse arco é meio grande pra você, não acha? Minha mãe que fez. Diz que melhora conforme eu crescer. Encontre seu caminho. Você está livre. Estamos levando as cinzas dela até o pico mais alto. Cinzas? Foi o último desejo dela. Aonde devemos ir? A um reino, além do seu. Só tem uma pessoa viva que pode ajudá-los a chegar lá. Me chamam de Mimir, o homem mais inteligente vivo. Primeiro corta em minha cabeça. Espera aqui. Sabe esse seu machado? Tem que tomar cuidado. Sei que você é um deus. Não deste reino, mas não há dúvidas. Ele não sabe, né? Sobre a sua natureza e a dele. Quanto mais demorar pra falar, pior vai ser. Ele vai se ressentir e você pode perdê-lo pra sempre. Você é o próximo! Eu acabo com você! Matar um deus tem consequências! Por quê? Como você sabe? Como você sabe? O poder dessa arma e de todas as outras vem daqui. Mas deve ser equilibrado por isso aqui. Pela disciplina, pelo autocontrole de quem a empunhar. Abra a porta! Nos ajude! Não é uma doença comum. A natureza do menino, a sua natureza, luta dentro dele. Agora sou um homem. Como você. Não. Não somos homens. Somos mais que isso. A responsabilidade é bem maior. Pode matar uma coisa grande assim? O que você. O que ouviu? Reserve agora mesmo. Playstation. O que você disse? O que você disse?